Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem, eu também tô bem, mais é a vez galera perguntar, e dessa vez aqui mais um vizinho, mais um pro nosso querido, Spice's Family, voltando né, com o nosso famoso Spice's Family, dando sequência na primeira temporada né, que foi um grande sucesso né cara, gostei bastante também né. Foi cara, agora continuando que não terminou a primeira temporada né, foi Split e Cura, então vai terminar agora, tá ligado. Uhum, e galera, eu deixei, claro, aquele likezinho pra fortalecer sempre, deixa de se inscrever aqui embaixo do canal, é muito importante pra gente, e também aqui caso você não me conheça aqui, a gente tem um sistema de membros que é bem completinho e bem bacana né cara. É, ele tem mais de 600 vídeos exclusivos, tudo do canal de forma antecipada, então se você puder, considere se tornar um. Pra quem já é membro, muito obrigado, agradecer em especial, mais que especial né, ao Gabriel pela força enorme, muito obrigado, e bora lá né cara. Exato, foi muito, muito obrigado, então é esse apoio incrível, o sistema de membros são vocês que manterem o canal de pé, e se vocês gostam que a gente traz esses animes assim, semanalmente né, os animes que estão lançando novas da temporada, e quiser esse apoio pra gente, a gente fica muito agradecido. Cara, sem mais de longas estão, mas é aquela chinesinha, let's go. Vamos lá, um, dois, três, vai, cinco, seis. Cara, finalmente a gente vai ter que foi apresentado o cachorro e não deram foco. Na intro né, aí também, tinha o cachorro, não tinha? Poder ficar maluco. Ah não sei, mas eu tô dizendo, em um EP teve foco dele. É, só apareceu né. É, parecia que até um arco dele não teve, agora que vai vir. Caramba, que lanchão hein, cafezão da manhã, bolado bicho. Mordeu a língua, mordeu o garfo, gasgou. É. É, hoje que? É, o cachorro. É, o cachorro. Não. Eu quero ver depois ele explicando os gastos pra mulher lá, tá ligado? Que ele passa no relatório lá de gastos, tá ligado? É, vai ter um dogo agora nos, nas paradas. É, o... Ela salvou o garoto afogado, né? Foi bem legal, inclusive. Lembrei agora. Ué, pô. Olha o dobrãozão. Ela não vai querer esses daí. Ela não vai querer esses daí. Que isso, mas que eu acho que esse cachorro é mais bonito ali, cê viu, mano? Ah. Esse telefone é um pouco discreto, né? Chegou a meter um O. O. O de operação. Operation. Operation. É, ao mesmo tempo, né? Ele não fica confortável na situação. É, ao mesmo tempo, né? Ele não fica confortável na situação. 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 É sim Foi um dia, né Todo mundo sabe o final Dessa história, né Todo mundo sabe, não precisa nem falar Que ele vai virar uma família de verdade Já são a família, né Mas ainda vão Já, né, mas pra eles lá, né Não é assim E aí E aí É disfarçado, né E aí Vai vazar tudo É que isso é uma coisa natural, velho, tá ligado Essas máscaras aí, mano A gente sabe que existe, né Mas, mano, é muito difícil, velho Assim Não, cara a cara É o roteiro zé Tá tudo certo, cara Agora, se fosse uma filmagem, mano Aí dá pra coisar muito, tá ligado Ah, vai tomar no cu, cara Que que é isso, cara Pô, maluco nojento, velho Marra bomba e cachorro, cara É porque vai ser um cachorro abandonado Não vai ser cachorro de treinado Mãe Não vai ser um cachorro de treinado Não vai ser um cachorro de necremio microorgano Não vai ser um cachorro de troário de treinado Mano builds necremio E isso aí Tental E isso aí E isso aí E aí E aí E aí Ó, vão vazar e eles se cobriram, mas vão vazar pra outros caras, porque, né, mano, nesse caso aí, todo mundo se ajudando, né? Sim. Os caras medindo uma guerra aí, tá ligado? Que ele vai acabar com uma guerra. Eu acho que é aquele o cachorro, não lembro como é. É o Brancão, é o Brancão, é. É, então, eu pensei que poderia ser ele, porque deu foco nele. Caramba, é saved? É... O cachorro vê o futuro? Ou tem uma percepção muito alta e ele vê a placa rajando, fingindo. Não sei, acho que algum comentário foi que falou que ele via, não sei. Eu tô ligado que, isso eu tô ligado, já trouxe um spoiler. Eu não vou falar, vai ser... Eu trouxe um spoilerzinho que, tipo, o cachorro é diferente, tem ela especial. É, ele tem poder igual ela, eu sei. Foi algum comentário, eu também li, mas... Eu não sei qual... Ele prevê... Eu não sei ao certo. Eu não sei o que ele viu. Eu tô ligado, meu Deus. Eu tô ligado. Eu tô ligado, meu Deus. dação aí. Normalmente, tu quer pegar um cachorro de raça, filho, é um... uma flintuna. Ó o dogão. Meu conexão. Eu acho que ele viu o futuro, hein, mano, esse cachorro aí. É, pode ser. Meu Deus, não sai da... Pai, cara, criança é foda, né, velho? Aham. O cara tem que ser muito, vai, nojentão pra fazer isso. Tem, mano. Já de fase, ainda botou os dogos no meio, velho. Olha lá, você vê que é uns extremistas, né? Os caras aqui é a guerra, né? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, olha onde ela se meteu. É, cara, aonde ela vai se meter, né? É, cara, aonde ela vai se meter, né? A gente está pronto. Ah. É, cara. É, cara. Tá, cara. É, cara. É, cara. Tá, cara, tá, cara. Agora, então, se tem mais Buffalo, gotcha, né? É, cara. Eu acho que ele é estranho, né? É... Nossa, vamos... Muito bom, cara Sabe só o que é melhor, mano? É, cara Sei muito o que você tá falando, cara Tu é um membro do canal, né? Claro, com mais seis vídeos já prontos Todo o conteúdo antecipado Animes exclusivos Sistema de nome, você pode escolher os animes que a gente vai reagir Então é bem bacana isso Os animes que saem semanal, saem primeiro lá também E se você gosta do canal, se você gosta Que a gente traz bastante animes sempre E traz todos os animes que estão lançando toda semana Esse é o apoio pra gente fazer se tornar um membro Olha a cara dela Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto